Deixa eu me acostumar, deixa, deixa eu gastar você Deixa a hora passar devagar, pra dar tempo da gente se ter Que depois, depois é outra história Tô aqui, eu tô aqui agora É tão azul, tá cor do céu, nosso beijo Meu desejo é morar contigo, dividir o riso em um sonho bom Sincronizar o coração, é tão azul, tá cor do céu Nosso beijo, meu desejo é morar contigo, dividir o riso em um sonho bom Sincronizar o coração Deixa eu me acostumar, deixa, deixa eu gastar você Deixa a hora passar devagar, pra dar tempo da gente se ter Que depois, depois é outra história É tão azul, tá cor do céu, nosso beijo Meu desejo é morar contigo, dividir o riso em um sonho bom Sincronizar o coração, é tão azul, tá cor do céu É tão azul, tá cor do céu, nosso beijo Meu desejo é morar contigo, dividir o riso em um sonho bom Sincronizar o coração, sincronizar o coração Agora quando eu fecho o olho, lantejou lá no meu peito Quando eu vi já não tinha mais jeito, era pra ser nós dois É tão azul, é tão azul, tá cor do céu, nosso beijo Meu desejo é morar contigo, dividir o riso em um sonho bom Sincronizar o coração, sincronizar o coração Azul, me leve pra onde é azul Azul, me leve pra onde é azul Azul, me leve pra onde é azul Azul